Música Então estamos aqui na lindíssima aldeia de Dornes Não sei se é uma aldeia, se é uma vila Acho que é uma vila Ou uma aldeiazinha Esta é pequenina É uma aldeia Agora estou a lembrar que Quando houve aquele concurso Das sete aldeias Mais lindas de Portugal Esta foi uma das finalistas Eu também concordo Acho que é uma aldeiazinha Lindíssima Que está aqui na zona de Ferreira do Zezer E é uma aldeia muito antiga Da época dos Templários Lá ao fundo Aquela torre Daqui a bocado Vamos ver melhor Aquela torre É da época dos Templários Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Bom, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Um abraço! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal